A gente começa mostrando uma verdadeira caçada a criminosos que atiraram contra uma composição do raio durante um patrulhamento de rotina bem próximo à Via Férrea, na BR-020. Um policial ficou ferido e precisou ser socorrido. O repórter Wander Gomes abre esta edição, acompanhou essa incursão e traz detalhes pra gente. Rodou! Olha só, gente, nossa equipe de reportagem trafega nesse exato momento aqui pelo quarto anel viário. Mais à frente, várias equipes da Polícia Militar. Nós observamos que policiais pertencentes ao Batalhão Raio estão em deslocamento. Nós já estamos aqui no município de Calcaia, na avenida que liga o conjunto Metrópolis ao Arianópolis, bem próximos à Via Férrea. E acaba de chegar a informação de que uma composição da polícia foi recebida a bala, aqui nas proximidades da Via Férrea. E um policial teria sido lesionado a bala. Um cabo da polícia, identificado como sendo Cabo Mendes. Cabo Mendes, que acaba de ser socorrido para uma unidade hospitalar. O Cabo Mendes foi atingido a tiros. Mas nesse exato momento você observa a chegada do policial militar a uma unidade hospitalar, sendo socorrido pelos companheiros de farda. Para não, meu filho, está inflamado aqui o patocê Gomes, viu? Se liga aí, ó. Nem mais, ó. O patocê Gomes aqui está inflamado, viu? Inclamado, causado. A movimentação policial aqui, ela é intensa. A gente pode observar nesse exato momento que várias composições da polícia militar estão realizando patrulhamento aqui na região. E olha só, abordagens são realizadas. A informação que nós obtivemos é de que composições da polícia estão espalhadas aqui pelo conjunto Arianópolis. Inclusive, a gente observa aí que é alguns comércios, algumas pessoas que estão nos comércios acabam indo para casa, acabam deixando os comércios para irem para casa. Talvez um pouco mais cedo por conta desse fato ocorrido aqui no município de Calcaia, que tem deixado as pessoas assustadas. Muita gente assustada realmente aqui no município de Calcaia. Há poucos instantes os estampidos foram ouvidos, uma verdadeira rajada foi ouvida pela população, pelas pessoas aqui da região. A gente consegue visualizar que o trabalho da polícia está sendo realizado nesse exato momento. A informação que nós obtivemos e acaba de ser confirmada pela polícia é que uma equipe do raio, uma equipe do motopatrulhamento do raio, estava realizando o patrulhamento de rotina aqui na região. Estava realizando o patrulhamento de rotina aqui na região. Quando os policiais passavam justamente por este local, acabaram sendo surpreendidos pelos disparos. E um deles acabou sendo lesionado, ao que tudo indica, de raspão à altura de um dos membros inferiores, o Cabo Mendes, que é esse que aparece, inclusive, nas imagens, dando entrada em uma unidade hospitalar. Nós estamos em um viaduto que fica aqui na Via Férrea e mais à frente fica justamente a BR-020. O fato aconteceu justamente aqui neste ponto, neste local. As equipes da polícia do raio estavam realizando o patrulhamento aqui na região no momento em que acabaram sendo surpreendidas pelos disparos. Policiais nesse exato momento, policiais do cotar, policiais do choque, policiais do raio, a força tática, várias equipes da polícia militar do 12º Batalhão estão nesse exato momento aqui, nesse local, realizando todo esse trabalho. Nesse exato momento, olha só, a gente observa, Alexandre, a presença da aeronave da Ciopaé, realizando o patrulhamento do alto para que, quem sabe, consigam identificar algum indivíduo ou algum indício para onde os indivíduos foram. Olha só, inclusive, nós vamos mostrar algo que chama a atenção, que fica justamente às margens da Via Férrea. Os bandidos ficam à espreita em locais como este, em locais como este, e daqui eles têm acesso ao asfalto, à rodovia, à BR, que fica mais acima. Eles facilmente conseguem subir e descer. A gente pode observar, mesmo que há uma certa distância, que há alguns pontos onde o matagal, ele é batido, o mato, ele é batido, justamente porque eles, os bandidos, passam facilmente para terem acesso ao asfalto. E, depois de praticarem ações criminosas, como roubarem aparelhos telefônicos, celulares, relógios, carteiras das vítimas aqui, quando não levam o veículo, no caso, as motocicletas que passam por aqui, eles se evadem tomando esse rumo. E, realmente, fica muito difícil de encontrá-los, depois que eles passam a seguir este trecho. A polícia vai continuar a realizar o trabalho ostensivo durante toda a noite e à madrugada, na tentativa de conseguir encontrar indícios que possam ajudar, de alguma forma, a levar até esses indivíduos que praticaram esse ato audacioso na noite de hoje, aqui no município de Calcaia, recebendo uma equipe do raio, a bala e lesionando um policial militar. E você vê, meu caro telespectador, que tem moradia aí próximo. Imagine a pessoa que precisa passar por esse trecho. E é muita ousadia você meter bala na polícia, ainda mais o raio. É, meu amigo, isso aí tem coragem de uma manhonça. A polícia militar informa que o cabo do raio, vítima dessa ocorrência, foi baleado por um tiro de raspão. Então, graças a Deus, foi socorrido ao hospital, recebeu atendimento médico e já recebeu alta. O estado de saúde do PM é estável até o momento. Ninguém foi preso, que ele possa o quanto antes voltar para as ruas e que os envolvidos sejam capturados.